A bênção de Deus hoje chega na sua vida sentimental e amorosa. Se prepara para viver a melhor fase da sua vida. Reconciliação, perdão, amor. Alguém vai ser transformado, lapidado. Essa pedra bruta vai se tornar um diamante, vai te honrar. De muito valor será o seu relacionamento, você vai ser casal modelo. Muita gente vai se espelhar no seu testemunho. Eu vejo Deus reformulando, restaurando uma situação, porque Ele ouviu a sua oração. Se prepara para viajar, para desfrutar, para passear, jantar fora, curtir com essa pessoa amada. Sua família será alvo de todas as ricas sortes de bênçãos do Senhor. Um tempo de felicidade, de plenitude e de harmonia. Show briga, show discussão, show desavença, show ciúmes. Você vai ser muito feliz no amor. Alguém vai te valorizar. Como jamais antes na sua vida você pôde perceber esse amor, essa paixão intensa, Esse posicionamento, essa atitude, Deus vai te honrar. Deus vai te surpreender. Deus vai chegar no seu deserto para abençoar a sua vida sentimental e amorosa. Você crê? Me segue e compartilha.